Ô pessoal, bom dia! Vamos ali fazer uma gravação, né? Tô saindo de casa agora. E antes de mais nada, nós vamos fazer uma gravação ali na praia Periquiaçu, uma praia que a gente ainda não foi. E nós vamos estar indo hoje, mostrando pra vocês aí todos os detalhes dessa praia, tá certo? Pessoal, essa semana aqui vai fazer seis meses que estamos morando aqui. E aí nós vamos trazer pra vocês aí novidades aí durante a semana todinha, em comemoração a esses seis meses, né? Então, pessoal, vou rodar a vinheta aí, roda a vinheta e vem comigo! Tchau! 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 fechou o carro um pouquinho ali atrás e aqui olha as casas aqui como que são top né velho são as casinhas bacana um bairro que eu percebi que é muito tranquilo eu vi alguns surfistas ali na praia isso quer dizer que tem umas ondinhas e a gente vai conhecer aí todos os detalhes dessa praia aí maravilhosa isso aí né gente então vamos lá vamos conhecer esse lugar então vem comigo vamos junto achei legal aqui um camaradinha aqui tem um carro com trailerzinho atrás eu acredito que é um local de dormir tipo um como que é o nome disso aí é um moto roma né onde ele dorme ali bacana vou mostrar para vocês e o ele guarda alguma coisa é um jipão e o cara tá sozinho deve fazer as viagens para tudo quanto é lugar aí ó tá vendo aí ó logo aqui aqui tem um posto do salva-vidas e esse jipe aqui que eu te falei ó bichão 4x4 e tem essa carretinha aqui ó e eu acredito que a cama dele aí vim e tem uma parte de cima aqui entra ar com certeza ó problema de respira ali ó tem gradinha e ele não tá sozinho não tá com a esposa eu acredito né e aí então chegando aqui ó e nesse lugar gostosinho olha só dá uma arrumada aqui no meu e aí pode selfie ele fumar para vocês aqui melhor e vamos lá atravessar aqui ó a rua e com certeza que final de semana é mais agitada de segunda-feira pessoal uma outra coisa viu eu queria falar para vocês a gente vem passando de praia em aqui na praia por ser segunda-feira desse jeito aqui ó os moradores turistas tá certo olha só que nem essa aqui ó não sei se vocês estão vendo aí mas ó pessoal tomando sol pessoal ali ó com a sua cadeira de praia minha esposa vai sentar aqui ó e a minha netinha e a gente vai dar uma gravada ali tá certo e vamos aí conhecer essa praia aqui a praia de perequê a su a gente já conhece a perequê mirim eu tenho um vídeo aí da perequê mirim que é lá próximo de maranduba né essa daqui é do lado do centro né perequê a su então aqui ó praia de chão de areia fofinha nessa parte tá certo e ali mais para frente chão batido tá a areia limpinha branquinha aí ó tá vendo ó pessoal chegando junto aqui ó vocês podem ver ó tem uma quantidade de pessoas razoável gente ó só nesse pedacinho que eu vou filmar aqui eu vou contar rapidinho tá então vamos lá é não me dá nem para contar tanta gente que tem mas só no mar ó só uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze cara mais de trinta quarenta pessoas na água só nesse pedacinho tá mostrando surfista olha as ondas que da hora ó gostoso hein top hein olha aí muito bacana mesmo e é uma praia extensa né como a gente pode ver é grande tá bem grande mesmo ó então a gente passando do centro aqui praia do cruzeiro né vem a praia é Itaguá né cruzeiro depois da praia do cruzeiro a gente veio de lá daquele canto lá aí vem essa praia aqui ó perequê a su tá certo olha aí que gostoso top né gente bom demais olha aí que delícia criançada gosta né olha aí então qual que são sempre os atrativos assim que me chamam muita atenção né natureza então a cada montanha uma praia é fechada pelas montanhas sempre dos dois lados ó pode ver aqui lá ó lá no cantão lá embaixo finaliza com a montanha daqui também a gente consegue ver uma outra praia do lado de lá e da continuação olha aí que maravilha a maria hoje tá forte do jeito que o surfista gosta maravilhoso tá certo pessoal hoje aqui ó mais essa dica pra vocês de mais uma praia tá certo quero mandar um beijo aí ó hoje vai um beijo pro pessoal de Pernambuco que tá nos assistindo lá em Recife tá certo que entrou em contato com a gente vai um grande abraço aí pro meu amigo de São Carlos né vai também um abraço aí pro pessoal de Olímpia cidade do interior de São Paulo vai um abraço aí também pessoal aí a Thalita né que sempre tá nos acompanhando nossa inscrita fiel aí tá certo um grande abraço pra vocês aí que tem nos acompanhado e tem deixado sempre seu recadinho aí na descrição bom pessoal agora a gente veio aqui no cantinho esquerdo pegamos o carro ali estacionamos aqui agora um pouco diferente né tá vendo deixamos o carro aqui e a gente veio aqui nesse cantinho esquerdo olha que lugar gostoso minha esposa sentou aqui aqui tem um quiosque lógico hoje fechado né essa praia é bastante movimentada tá aqui é bastante quiosques o pessoal tomando sol aqui ó e aqui é mais tranquilo agora as águas né bem mais tranquilos mesmo tá certo pessoal maravilha aí ó como vocês estão vendo aí ó tranquilidade pura então você que quer vir pra Ubatuba quer conhecer essa praia eu te mostrei lá o cantinho direito mostrando o cantinho esquerdo porém olha só gente ainda tem mais praia pra lá como eu falei aí no vídeo é uma praia bastante extensa grande né olha aí vai até lá embaixo a gente tentou ir um pouquinho mais pra lá mas ali já não dá pra ir mais ali a avenida né lá acaba ali aí só indo pelo pela praia mesmo ali no fundo bastante barcos ancorados e é isso aí ó maravilha tá certo pessoal então a gente vai ficando com essas imagens aí tô deixando pra vocês essa praia gostosa chamada aí Periquiaçu tá certo que legal esse ângulo que a gente consegue ver a praia lá do outro lado tá certo lá a praia provavelmente ali é a praia do Cruzeiro provavelmente ali é o Caizão né tá lembrando que quando eu tava lá no Caizão eu olhava pro lado de cá e eu conseguia ver aqui as coisas aqui então nós estamos do outro lado tá certo pessoal a gente vai esperando por aqui a gente quer deixar um beijão no coração de vocês deixa essa opção compartilha aí canal deixe seu like ó dedão no like tá certo e até o próximo vídeo tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho